Eu tenho que ter essa palavra, eu tenho que ter essa balança. Ok? Então, a verdade é que a verdade é que a gente tem que impedir, mas eu sei que a gente sabe que a gente tem que ter um bom manejo. Se a gente tem que ver como ministro, que é parte do terreno para o outro, então, eu tenho que ter um bom mestre, mas é verdade, é o plano de ordenamento, é o plano da nossa bem-cunha, da mapa bem-cunha. A gente vê que a gente tem que ver, mas se a gente tem que ver como ministro está roubando, o seu manejo é um manejo para o outro. Quando a gente tem demanda, o governo não está bem, não quer terreno, então, eu tenho que ver quem está bem na América do terreno, quem está lá no terreno, é importante que o governo está dentro da rua, eu estou bem vivo na rua, eu estou despeito de viajar, não está lá no terreno, mas tem gente que tem 10 anos de guarda, 15 anos de guarda, que é bem, você tem um manejo, balançar, até se a gente tem 13 de frente, eu tenho 13 também, agora eu vou avançar, eu vou dizer, sim, mas eu vou sacrificar um pouco de meio ambiente para nós, não, a gente quer, eu vou estudar bom, o que eu vou trabalhar assim, então, o que eu fiz, então, vai para quem está trabalhando em casa, mas eu fiz, não está passando a caminha, de onde tem casa, tem meio ambiente, tem meio ambiente, então, vai para quem está com a caminha, então, onde tem gente, a situação vai mudar totalmente, então, o que você quer, não é? existe um ponto cardinal. Obrigado.